E aí meu amigo da criptomoeda, beleza? Vamos lá, vamos falar do Baby Doge agora, tá? Baby Doge, Baby Doge, esse vídeo é legal, hein? Assista, tá bom? Um alerta aí para todos. É isso, Baby Doge aqui, antes queria mandar um salve aqui para a galera que está usando a capa do canal aí, a capa de alguns vídeos do canal, muito legal isso, eu fico bastante contente, tá bom? Então, é isso, né? Pedindo a visualização, isso aí mostra o The Crypto News aí, andando por aí no mundo aí, em alguns cantos, tá? Um salve aí para você, Adriano. Bora agora falar do Baby Doge, né? Tem um assunto legal aqui para falar de Baby Doge Coin, envolve realização, vocês gostam muito, né? Que o canal fale de realização. E é isso, eu vim aqui trabalhar a mente de vocês um pouco, à medida que o mercado está tudo calmo, está todo mundo calmo aqui, na semana que vem as notícias vão vir mais insana, mas a gente vai trabalhar muitas notícias ao longo do dia. Inscreva-se no canal e vem comigo. Estamos aqui e é isso, cadê a imagem? A imagem, a imagem é essa. Olha só que coisa interessante. A gente tem Baby Doge Coin atualmente com 8 zeros e a galera, final 2, é, final 2, olha só, final 2, e a galera já reclamando, ah, Baby Doge, não sei o que está acontecendo, e tal, Shiba Inu, não sei, Shibarium ali, mas não sei o que está acontecendo, assim, Flock, nossa, Flock, ai, tanto hype, tantas listagens, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que a maioria das pessoas aí, que, né, depende da biotipo também do metabolismo, né, do metabolismo acelerado, as pessoas aí não tem aquele ingrediente, aquela vitamina, já fica extremamente agitada. E se o dia da pessoa é estressada, toda pessoa acaba descontando aí, é, nos próprios projetos, né, que está ali no seu cantinho fazendo o seu. O interesse da rapaziada acaba sendo um pouco fraco quando o projeto não dá o que falar, mas depois que o projeto dá o que falar, o interesse das pessoas passam a ser grande. Por quê? Ora, porque não está dando o que falar, se não está dando o que falar, não está atingindo pessoas, né, aí é que você entra, porque se você quer ser realizado, você quer ver realização acontecer com você, você precisa escanear o projeto antes da realização, você precisa acreditar em projeto forte que pode te entregar um bom retorno antes da realização. porque na hora que realizar você vai entrar no topo, você vai tender a esperar o projeto elaborar outro topo que pode demorar muito e você vai assistir a queda porque você comprou no topo e você vai virar um crítico, vai acabar vendendo no prejuízo e vai ficar reclamando a vida toda, coisa que depois de um tempo, uns anos, você pode assistir o mesmo projeto que você reclamou no topo porque você comprou no topo, projeto buscar outro topo que se você tivesse esperado outro topo você ia lucrar mesmo assim, mas você não lucrou porque você vendeu depois reclamando. Então tem essas divergências que acontece bastante no mercado. A fila é enorme para comprar no topo, mas no fundo poucas pessoas querem, aí é que está, torne-se um cara diferente. Hoje estamos em 2023. Se você pegar 10 anos atrás, você vai ver que o Bitcoin em 2013, que parece que foi logo ontem ali, mas eu era um adolescente, infelizmente, porque eu queria participar dessa brincadeira toda, em 2013, não era qualquer um também que tinha internet aqui, né? Época do Cabo Azul. É isso. 14 dólares foi iniciado o ano, né? O preço do Bitcoin. Price. E em 747, aí no final do ano de 2013. Olha só, 10 anos depois, o Bitcoin iniciou em 16.500 dólares. E no momento dessa publicação, vocês podem ver que 30 de janeiro de 2023, o CZ publicou, eu salvei aqui, porque isso aqui é a minha vitamina, né? Eu acordo, eu olho para isso, eu começo a chorar e fico extremamente feliz, né? Bom, 22,7, dia 30 de janeiro. Hoje o Bitcoin está em 28,2. Vocês podem ver aqui no CoinMarketCap. 28,3. Está variando, né? E é isso. E 28, no caso. Esse é o poder do Bitcoin ao longo desse tempo, né? Se você pegar a historicidade de alguns projetos também, você consegue ver plena realização. Como que você vai se jogar inteiramente nesse projeto de realização? Ora, observando a utilidade que aquele projeto vai te oferecer, né? Ah, BNB tigrezinho e tal. Qual é a utilidade que o BNB tigrezinho vai te oferecer? Ah, mas tem que acreditar e tal. É, muita gente que acreditou no Dogezilla quebrou a cara e eu fui um, né? Muitos projetos aí. Ah, é que não vai migrar e tal. Quem te garante que não vai migrar? FEG disse que iria migrar no começo. Então, é umas coisinhas, sabe? Olha que tinha bastante utilidade. Tem, né? Bastante utilidade em FEG e acabou migrando. Foque em algo que tenha utilidade e atividade, né? FEG talvez foi um sinal ali naquelas... Aquela perca de atividade que teve, né? Perca de destaque. Quando você vê um projeto muito em destaque, muita atividade, mesmo que o preço não esteja sofrendo impacto, um projeto construindo utilidade... Ah, o que é construir utilidade? Olha só, vou lançar uma swap aqui. Não, o swap tá quase pronto. Saiu a swap, já tô lançando outra coisa, gente. Ó, aqui ó, um shopzinho aí. Pô, saiu o shop e tal. Não, gente, não para não. Vamos lançar um jogo. Vamos lançar um portal de que, menino? Não para não. Vamos lançar outra coisa. Vamos fazer alguma coisa. Vamos trabalhar. Vamos levantar. Porque é isso, entendeu? O mercado vai se atualizando agora. Negócio de chat GPT, de inteligência artificial e tal. Então vamos incluir também inteligência artificial na parada. E vamos que vamos, bola para frente. E trabalha a rede social. E bota lá em destaque. Faz isso. Faz parceria com influenciadores. Divulga aí. Divulga lá. Retuita. Porque isso aí é o que mantém a atividade do token. Você precisa de gente para investir. E a melhor forma de você atrair alguém é extremamente trazendo ou oferecendo para aquele alguém coisa útil, né? Para que aquela pessoa possa entrar no seu projeto. É isso. Acredite aí, ó. Bora lá. Finalizar já. Salve para vocês aí que estão sempre comentando aqui no canal da E-Crypto News. Muito obrigado a todos os inscritos. Beleza? É isso. Tamo junto. É nós. Um abraço. Fui.